Oi, gente! Eu sou a Duda Monteiro e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No nosso tema safari, nós estamos indo para a nossa terceira videoaula. E o tema de hoje é o tema mais esperado, gente! É o tema de elefantinho. Ficou muito lindo mesmo, né? E está um tema super simples de fazer. Vocês não imaginam de como foi fácil fazer esse elefantinho. E rápido, vocês vão ver. Bora para o videoaula? Aliás, antes disso, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E é isso, gente! Vamos lá aprender esse vídeo que está super legal! Nós vamos iniciar a pintura pelo fundo. Vamos pintar todo o fundo com a cor erva doce. Os pincéis que eu costumo utilizar para estar pintando fundo é o C500 da Castelo, que eu faço esse recorte, né? E o Pituá, que é o C558. E agora, vamos lá! Vamos lá. E aí E aí E aí Agora eu já sequei o fundo. Vou pegar as cores verde e musgo claro, branco e a cor tijolo. E vou estar pintando essas listras de forma irregular. Vocês vão estar entendendo como eu vou pintar essas listras. Peguei o verde e musgo claro e vou começar o preenchimento. Pego a tinta, retiro o excesso e venho aplicando. Agora a gente vai pegar a tinta branca e vamos continuar preenchendo. Agora a gente vai pegar a cor tijolo. E vamos fazer as listras mais finas. Agora eu peguei um outro estento de árvore. Aqui tinha uns coraçõezinhos, eu tampei com fita crepe. E vou estar utilizando apenas o tronco da árvore. Eu posicionei. Vou pegar a cor caputino e a cor de acarandá e vou estar fazendo o preenchimento. Peguei a tinta caputino, retirei o excesso e vim aplicando. Peguei o jacarandá, retirei o excesso e vim aplicando nas bordas. Peguei o jacarandá, retirei o excesso e vim aplicando nas bordas. Agora, eu vou pegar um outro essêncio de folhinhas e vou estar posicionando folhinhas nestes galhos. Então, ó, vamos pegar o verde grama e o verde pântano e vamos fazer o preenchimento. Posicionei, pego a tinta, retiro o excesso e venho aplicando. Então, ó, vamos lá. Vou pegar o verde pântano e fazer mais algumas folhinhas espalhadas. Agora, com a cor verde pântano e o pincel filete, a gente vai estar contornando as folhinhas, dessa forma. Então, ó, vamos lá. Agora, nós vamos pegar a tinta branca. Peguei um pincel pituar bem fininho. Vou sombrear a árvore. Sombriar um pouco aqui também no fundo. Vou pegar uma bolinha, pinta bolinhas bem pequenininho e vou pintar nessa parte que a gente colocou verde musgo claro. Agora, com o pincel filete e a tinta branca, vamos iluminar as folhinhas. Nosso fundo está finalizado. Para pintar o elefantinho, a gente vai estar utilizando as cores cinza claro, cinza e cinza chumbo. Naquele sistema que eu sempre falo para vocês, a gente vai estar preenchendo com a cor mais clara e sombriando com as cores mais escuras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Para fazer a boca, a gente vai estar posicionando o cinza chumbo na parte de baixo e o cinza claro na parte de cima. Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu já sequei Agora eu vou pegar a tinta branca E vou vir iluminando a pintura Pega a tinta, retira o excesso E aplico Peguei o pincel filete Vou fazer alguns detalhes com o branco Agora com a tinta cinza chumbo A gente vai estar fazendo os pelinhos Pego a tinta, o pincel filete E puxo de dentro pra fora Está prontinha a nossa pintura Gostaram do resultado desse elefantinho? Não perca a nossa última videoaula Gostaram do resultado 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 do resultado